Olá meus amigos e amigas do canal, estamos aqui na Mermitex 500 unidades por dia parte 2 Gente, desculpa o barulho, se tiver algum barulho de fundo aí que está no restaurante, já está aberto Pessoal, quem não comprou o curso aí pode comprar, ainda está na promoção, corre lá e garanta logo o seu Só chamar no WhatsApp aí na descrição do vídeo Quem perdeu também os 500 Mermitex parte 1, gente, dá uma conferidinha lá Que hoje nós vamos ver como que se monta Pessoal, o arroz está bem abaixo da borda, está vendo? Feijão, né? Então pessoal, dá lucro sim, isso aqui no caso é Mermitex para empresa, a R$10, está dando aqui R$3 de lucro Então vamos lá, aqui tem peito de frango em caldo e molho, eu ensino a fazer o molho no canal Tem pimentão e cenoura, farofa de couve, beterraba e macarrão Então essa aqui, gente, é um cardápio para empresa, a R$10 Mas no caso vocês podem estar fazendo aí e cobrando aí R$12, R$13 para vender na porta, tá bom? Então gente, dá lucro sim, tem que correr atrás de promoção, se esforçar um pouquinho Enfim, tem que dar uma esforçada Aqui no caso, gente, é a PT-102, tá? PT-102 Tá bem abaixo da borda, arroz e feijão Aqui, ó, acho que aqui vai dar para pegar melhor Macarrão, feijão, beterraba, farofinha de couve, gente, couve fininho aí Com farinha e temperos E o filé de frango, tá? No caso aqui em cubos Olha aí que beleza, gente, muito bonita, R$10, né? Dá para vender muito bem sim, tá? Agradeço a todos vocês aí, desculpa alguma coisa com a imagem do vídeo Talvez ficou meio escura, embaçada e algum barulho Muito obrigado